Fala galera, beleza? Aqui em Falão é o Martinez e no vídeo de hoje nós vamos jogar aí a nossa partida... É, não, não vai jogar partida, hoje não vai ter partida não, hoje só vai ter eu falando besteira aqui mesmo porque vai ter o Ban segunda-feira, como todos já sabem, né? E como vai ter o Ban segunda-feira, também quero falar um pouquinho de porcaria aqui na internet, quem não quer, né? Então se eu tenho a oportunidade aqui de dar os meus dois dedinhos aí de contribuição nessa discussão que tá tendo aí eu também quero falar pra vocês, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal aí pra gente poder crescer, né? Eu também tô com um padrinho aí, meio humilde e tal se vocês puderem, quiserem ajudar, o link tá na descrição aí do vídeo, tá? Esse meu padrinho, acabei de abrir e tudo, eu espero que vocês ajudem pra gente poder fortalecer aqui a marca e a gente conseguir ter mais motivação pra fazer o vídeo e fazer vídeo de melhores qualidades, né? Trocar um microfone, uma câmera e isso aí custa dinheiro e a gente sabe que tem que pagar, né? Então vamos lá. Muitos já fizeram os vídeos aí, tem o vídeo do Scott Vargas, quem sou eu, perto de um jogador profissional ele fez a previsão dele, aqui no Brasil eu vi dois vídeos, eu vi o vídeo do Guma Noob também sobre a previsão dos Bans, eu vi o vídeo do Alexandre Weber sobre a previsão dos Bans e a partir disso eu decidi fazer o meu aqui com uma abordagem um pouco diferente da deles, tá? A minha análise aqui vai ser feita da seguinte forma, eu vou primeiro fazer uma análise de padrão da Wizards, onde eu vou avaliar o porquê que a Wizards banha uma carta o que leva a Wizards a banir uma carta, né? Que tem sim alguns motivos e alguns padrões que eu encontrei, né? Como professor de matemática, a ideia é encontrar padrão, né? Então, se eu percebi um padrão lá na Wizards, eu olhei e falei Olha, tem um padrão aqui, o ban não é totalmente aleatório Então, eu analisei um pouquinho esse padrão, eu quero mostrar aqui pra vocês Inclusive, esse padrão vai valer sempre, né? Então, é um vídeo que vai ser sempre atual Se você tá com dúvida se uma carta vai ou não ser banida de qualquer formato é só entrar nesse vídeo aqui e ver os motivos que levam a Wizards a banir uma carta e aí você consegue tentar chegar numa conclusão pra ver se a carta vai ou não ser banida naquele dado formato sem tanto achismo, tá? Então, na primeira parte do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como a Wizards bane uma carta, o motivo dela banir e na segunda parte do vídeo aí, eu vou falar um pouquinho a groselha, né? Eu vou falar um pouquinho a minha opinião do que eu acho que vai ser banido que aí sim é totalmente achismo, eu não tenho dados, eu não tenho estatísticas que a Wizards tem pra poder passar pra vocês a informação correta, beleza? Então, vamos gente, vamos nessa, vamos pro vídeo Vamos lá, a primeira parte do Ban Cartas que quebram a mecânica do jogo Essa análise aqui que a gente vai fazer agora é sobre cartas que quebram a mecânica do Magic segundo a Wizards, né? E isso sim, é um padrão pra elas banirem, né? Eu separei dois exemplos, tem outros exemplos aí ao longo da história Mas eu separei dois aqui pra gente fazer uma análise, tá? O primeiro deles foi o banimento no dia 14 de fevereiro de 2019 onde eles baniram o Nexus of Fate somente do Arena E somente no melhor de um, tá? Por que que eles baniram o Arena? Vamos dar uma análise aqui, ó Aí vem a justificativa deles O Card é muito poderoso? Não Então, o resumo do texto aqui deles é que não O Nexus of Fate não era uma carta muito poderosa Então não era uma carta que tava presente Que tinha muitos resultados expressivos Mas Tinha esse segundo problema A carta, ela quebra, né? O ritmo normal do jogo Por que que o Nexus of Fate quebrava? Vamos voltar nele aqui, ó O Nexus of Fate você ganha um turno extra e você embaralha ele O que que esse deck fazia? Esse deck ficava jogando sozinho Né? Você jogava o Nexus of Fate, embaralhava ele Pegava ele de novo Jogava de novo E assim você ia jogando sozinho Então isso era uma quebra Do ritmo normal do jogo Porque o ritmo normal do jogo é Eu jogo, você joga Se só eu jogo o jogo Então há uma quebra do ritmo do jogo Mas 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 Martinez Tem isso aí no No modern ainda e tal Não tem com tanta frequência Quanto tava havendo no standard na época Então o problema É De quebrar a mecânica do jogo Não é se você encontrou Algo que quebre essa mecânica do jogo É a frequência Com que essa quebra da mecânica do jogo Acontece no formato Tá? Eu vou falar Lá no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Por que que eu tô falando do Nexus of Fate Tá? Porque a gente tem um caso Bem parecidinho no pau Eu acho que vocês já sabem Qual que é que eu tô falando Então o Nexus of Fate Foi banido nesse momento aí Por causa disso Claro Depois ele foi banido novamente Do standard como um todo Por causa de outro motivo Mas a primeira ideia deles Banirem o Nexus of Fate Era por causa da quebra do ritmo de jogo Então esse é um motivo Pra quebrar Pra tomar o ban Outra carta que levou ban Foi aqui ó O KCI Krak's Clan Ironwork Por que que ele tomou o ban? Porque o deck era muito apelão Mais ou menos O deck era forte Era forte Mas o deck tava dominando o Modern Não estava dominando o Modern Mas por que que ele foi banido? Aqui eles colocam Que os jogos com o Krak's Clan Ironworks Tinham partidas onde eram muito difíceis E usavam mecânicas do Magic muito complicadas Então alguns jogadores acabavam não entendendo o que tava acontecendo Então isso é ruim Inclusive pra stream Imagina eu streamando aqui Fazendo um monte de coisa Que vocês não tão entendendo o que que tá acontecendo Isso também é um motivo de quebra do ritmo de jogo Porque a ideia é que o ritmo de jogo Os dois jogadores estejam entendendo o que que tá acontecendo Se só um jogador entende o que tá acontecendo Com certeza também temos aí uma quebra do ritmo de jogo E o KCI inicialmente lá atrás Com outra cartinha que tinha Ele também tinha o mesmo problema do Nexus Onde o cara ficava jogando sozinho Então isso é um motivo para o ban Beleza? Guardem isso aí Primeiro motivo pro ban é o que? Quebra do ritmo de jogo Agora vamos ao segundo motivo do ban Muitos decks com a mesma carta Estamos aqui agora Pra fazer um segundo tipo de análise Dos motivos que a Wizards bane uma carta O segundo motivo que eu separei aqui Que é o motivo de banimento pra Wizards É a alta presença da carta em vários decks Porque a ideia da Wizards É que haja uma variabilidade de decks jogáveis E pra que haja essa variabilidade de decks jogáveis Tem que ter cartas diferentes no deck Porque se todo deck tiver a mesma carta Quebra um pouco isso Eu separei também aqui alguns exemplos Existem outros Mas esses aqui foram os que eu separei O primeiro exemplo que nós temos aí Foi o ban do dia 18 de novembro de 2019 Que é quando o Oco foi banido do Standard novamente Ué, Martinez, mas você tá falando só do Standard? Calma, calma que eu vou falar um pouquinho do Pauper também Mas a ideia também aqui é tentar entender Como a Wizards bane uma carta Pra gente ir lá no nosso formatinho no Pauper Pra ver o que seria melhor ser banido lá Quais são as maiores probabilidades de tomar o ban no nosso formato Beleza? Então aqui ó, a Wizards justificou o ban do Oco Como sendo os decks de Food usando o Oco Estavam chegando a 70% Né? De um Mythic Champion Tipo, ou seja, em um campeonato 70% dos decks usavam o Oco E isso é muito ruim pro formato Tá? Por quê? Porque aí você sempre vai jogar contra a mesma carta Fica um jogo meio maçante, repetitivo Tá? Então a Wizards não gosta disso Então quando tem uma grande presença da mesma carta Tem o ban Né? O outro exemplo que eu trouxe aqui não é muito bom não Que é o Oco de novo no Modern Novamente A Wizards colocou aqui ó Que o Oco tava representando 40% Dos decks do meta Do Modern, né? Aqui ó O Oco se tornou a carta mais jogada no Modern competitivo Com um hate aproximadamente 40% nos decks Todo deck tava usando o Oco Então se todo deck usa a mesma carta A carta tem que ser banida também Tem um outro exemplo disso lá atrás Foi a carta menos jogada Eu acho que no Magic Era o Mental Mistep Que era uma carta que todo deck usava Então se todo deck usa a mesma carta Nenhum deck vai usar essa carta então, né? Vamos banir Vamos mandar ela pro espaço aí E claro no nosso Pauper A gente também já sofreu disso Quem não lembra da época Do Inverno do Pauper, né? Que o outro que eu trouxe aqui Foi o banimento do Arkham Astrolabe Né? O Astrolabe foi banido Em 21 de Outubro de 2019 E qual foi a justificativa Pra banir o Astrolabe? Novamente aqui ó Nós vemos Eles disseram Que houve um aumento grande Nos decks multicoloridos no formato E o Astrolabe estava representando De 15 a 20% do meta Então se de 15 a 20% dos decks do meta Estavam usando o Astrolabe Todo mundo está usando o Astrolabe Então ninguém vai jogar com o Astrolabe mais Esse também é uma política Que a Wizards adota Então se tem uma carta Que está presente em muitos decks Essa carta também pode estar na mira do ban E isso é uma coisa importante também Porque novamente quebra a ideia do jogo A ideia do jogo é cada um ter o seu baralho O seu baralho ser diferente Ah, o meu baralho faz uma coisa O seu baralho faz outra Se todos os baralhos usam essencialmente A mesma carta Na teoria os baralhos vão fazer Essencialmente a mesma coisa E isto não é legal Beleza? Agora vem o último motivo E o mais importante E a maior causa de bans No Magic, tá? Vamos lá Alta taxa de win rate de um deck Uma outra análise que a Wizards faz É o alta taxa de win rate de um deck Ou seja Se um deck ganha da maioria dos decks do formato Ele é um deck quebrado Então ele é um deck muito melhor de se jogar Do que qualquer outro Então todo mundo teria uma tendência A ir para esse deck Ou deixa o formato desbalanceado Que não é também a ideia da Wizards A ideia é que exista uma tria de vamos assim dizer Um deck tem que ganhar do outro Que tem que perder do outro Então assim Os decks tem que ter isso Um deck tem que ser bom contra um arquétipo E ruim contra o outro Porque se o deck é bom contra a maioria dos arquétipos do formato O formato fica quebrado Então ninguém vai jogar Ninguém vai querer jogar o formato Por quê? Porque tem um deck que é melhor do que todos E todo mundo vai jogar com esse deck, tá? Os exemplos que eu trouxe aqui São três também Que é no standard Aqui eles baniram no dia 1º de junho de 2020 Próximo Eu também fiz questão de pegar banimentos próximos Porque eu não sei se mudou a equipe de banimento da Wizards Então sei lá Se eu pego um banimento lá de 98 Um motivo E aí pô Mas Martinez 98 mudou a equipe Então pode mudar a política de ban da empresa, tá? Então eu peguei bans razoáveis Dos últimos anos aí Para a gente tentar entender Quais são os motivos que levam ao banimento de uma carta Então aqui, ó O Agent of Traitory Né? Sete manas Cadê o bicho? Sete manas, dois, três Quando ele entra, ganha o controle da permanente alvo E o Fires of Invention Que é uma carta de quatro manas Você só pode jogar mágica no seu turno E você não pode jogar mais que duas mágicas a cada turno Só que você pode jogar as mágicas Sem pagar o custo de mana Se o custo de mana da mágica Foi igual ou menor ao número de terrenos que você tem em jogo Com certeza é uma carta que eu acho bem quebrada, né? Nem devia ter nem feita a carta Pelo amor de Deus Então aqui, ó No Standard eles colocaram, ó O Fires of Invention Né? Teve uma ascensão e uma predominância no formato Tendo aí mais de 55% de winrate Então esse é o padrão da Wizards, tá? Se um deck tem mais de 55% de winrate Contra os outros decks do formato Significa que o deck é quebrado E ele é passível de ban, tá? Então aqui, ó Um exemplo Fires of Invention Eram as duas cartas, tá? As duas cartas juntas Né? Acabavam trazendo um deck Que ganhava E tinha esse winrate Winrate, né? Então o Fires of Invention foi banido Porque o winrate dos decks que usavam o Fires Tava atingindo 55% Então é um winrate bem alto Então é motivo de ban Outro exemplo que eu trouxe aqui Né? Foi o do Vintage do Lurrus também Que segue o mesmo padrão No Vintage O Lurrus foi banido, né? Um Companion aí Né? Ele foi banido antes da mudança da regra do Companion também, tá? Ele foi banido Qual foi o motivo dele ser banido? Mesma coisa Eles colocaram aqui, ó O winrate do deck Supera 55% Então isso também é uma régua pra medir Se você tá olhando os decks Olha lá, sei lá No Goldfish ou em outros sites Cara, o winrate do deck Tá beirando ali 50%, 55% Olha que o deck pode ser passível de ban Porque você não pode ter um deck Que ganhe de todos os decks do formato Na maioria das vezes, tá? Então esse é um motivo que eu destaco E aí, claro, não podia deixar de fora O nosso ban também, né? O doloroso ban que o Pauper sofreu O de Gush De Taxian Probe E Deise Nesse ban aqui Eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda também, tá? Novamente Eles colocaram, né? Que o winrate Dos Blueback Delver Né? O famoso UB Delver Banidão Estavam atingindo winrates Acima de 55% Contra a maioria dos decks do meta, né? Contra todos os não-mirrors Né? Que eles colocam Então, se o deck tem um auto-winrate Então alguma coisa tem que ser feita E alguma carta tem que ser banida E aqui vem A segunda análise que eu vou fazer, tá? Sobre esse banimento específico Que foi do nosso formato E vai refletir um pouco Na minha análise E a minha ideia De banimento Pra próxima segunda-feira Tá? Então assim Eles acharam que o UB Delver Tinha um problema Tá? Então qual que era o problema Do UB Delver? E aí eles consideram As Kintrips eficientes Que tem no palper O Ponder O Preordem E o Brainstorm Aliadas As Free Spells Gush Daisy E Gitaxian Probe Então quando você tem Boas Kintrips Aliada com Free Spells Fica Uma combinação muito poderosa Né? E ainda assim A gente ainda teve A adição de foil ao formato Que era outra Free Spell Que acabou deixando O UB Delver Um deck muito explosivo Muito forte E acabou Dominando completamente O jogo Com duas, três manas No late game Você conseguia fazer Três, quatro mágicas Com certeza sim Era um deck Bem apelão Né? Fazia frente Na minha opinião Até alguns decks Legacy aí Que jogam Então tá A discussão que eles tinham Era o que banir Então Né? Qual que é o problema Qual que é o cerne Do problema Desse Blue Black Delver Né? Então eles cogitaram Tomar uma atitude Sobre as Kintrips Sobre o Ponder Preordem Brainstorming Né? Porque banindo Essas cartas O deck Ficaria mais fraco Porque ele não teria Tanto acesso Às cartas Só que no final Da Da conclusão deles Qual é a conclusão Que eles chegaram? O problema não estava Na Kintrips O problema estava Na Free Spell Né? Ou seja Você misturar As Kintrips Com as Free Spells É que deixava O deck Bem poderoso Então aqui Que eles consideraram Né? Outra consideração Deles seria Banir Free Spells Do deck E aí entra O Gush O Deise O Jitaxian Probe E o Foil Só que o Foil Aí vem uma opinião Minha O Foil Era uma carta Que tinha acabado De entrar no formato E a Wizards Não tem muito Uma política De banir Cartas que acabaram De entrar no formato Então Já que é Para banir Uma carta Free Spell A melhor Free Spell Para banir São as Free Spells Antigas Que muitos jogadores Já jogaram E também tem Uma outra justificativa Que é depois A Wizards Prever As suas coleções Com muitos anos De antecedência Então o Gush E o Deise Fariam uma excelente Interação com o Santuário Místico Que é o que a gente Está vendo hoje Devolver duas ilhas Para a mão E dar dois draus Seria muito melhor Do que o Tread E o Lasson Juntando com O Santuário Místico Então Também Prevendo Essa coisa No futuro Eles decidiram Banir o Gush Desde o Jitaxian Probe Que são as cartas Free Spells Mais poderosas Do Pauper Que tinha na época Então Outro motivo Para banimento É o Auto Win Rate De um deck Então se um deck Tem um Auto Win Rate Significa que Alguma modificação Tem que ser feita No deck Então beleza Auto Win Rate É motivo de ban? É motivo de ban Mas Martinez O Pauper Está saudável Eu vejo Uma semana O Tron ganha Outra semana O Scred ganha Outra semana O Stomp ganha Rapaz O Pauper É saudável Mas Para Wizards Isto não vale O que vale Para Wizards São dados São estatísticas E aqui Eu separei Algumas estatísticas Para a gente Analisar As estatísticas Estão no canal Do Alexandre Weber Estão no canal Do Guma Então assim Claro São canais Também muito maiores Que os meus Já soltaram os vídeos Eu vi o vídeo deles Para tentar fazer Também uma outra abordagem Diferente aqui Mostrando uma coisa Diferente para vocês Então Tem essas estatísticas Lá Que servem Como régua Para a gente ver Se há necessidade Do ban Ou se não Há necessidade Do ban De acordo Com o Wizards A opinião De cada jogador Aqui Não está sendo avaliada Ainda No final Eu vou dar os meus Dois dedos De falação De porcaria Que aí Isso é a minha opinião E as cartas Que eu acho Que vão levar o ban Então aqui Primeiro Tem uma estatística Do Peproteus Aqui As estatísticas Do Pauper Não são muito boas Na verdade A estatística Do Magic Fora da Wizards Não é muito boa A Wizards Também não gosta Muito De pessoas Que fazem Esse Winrate Dos decks Porque Porque acaba Que um deck Se sobressai E domina o formato Que a Wizards Não gosta Então vamos lá O Peproteus Aqui eu separei O Winrate dele Ele fez o Winrate De alguns decks E aqui Claro A gente pode destacar O Fogtron Está com o Winrate De 55,5% De 55,5% Quase 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 Os 55 O outro Que o outro Lugar É o Boros Monarca Com 51 O Stomp Com 51 Também Então a análise Para Wizards É o que? Qual que é uma régua Para o Ban? Régua para o Ban É o Winrate De mais de 55% Temos decks No Pauper Com o Winrate De mais de 55% Aparentemente sim Isso aqui É uma estatística Nossa E na nossa Estatística De players A gente conseguiu Achar o Winrate Acima de 55% Imagina a estatística Total que a Wizards Tem Então esse Winrate Do Tron Pode ser maior Do que 55 Na estatística Deles Pode ser menor Também? Pode Mas eu acredito Que lá na estatística Deles Ainda seja maior Esse Winrate O Winrate Do Scred Pode ser maior Lá deles? Também Então é um bom indicativo De quais decks Devemos mexer Pelo indicativo aqui O Winrate Deveríamos modificar Quais decks O Tron E O Scred São os dois decks Que teriam Outro exemplo aqui Que eu trouxe É o artigo também Muito falado Porque o artigo Ficou excelente Do Álvaro Do Mindgears Se é um estudo De caso Sobre o Tron Se deveria Ou não Ter banimento Então aqui também Ele faz Um artigo Um artigo Bem grande Bem extenso Excelente Eu li Eu aconselho Todos a lerem E aqui É os números E aqui Está a estatística Do primeiro Semestre Dos decks Então aqui Você tem o Tron Com o Winrate Que a gente falou Mais de 55% É o nível de banho Beleza Então Essa daqui É uma outra Estratégia Uma outra Ideia De régua Para o ban Que é o Alto Inrate Do deck Então Se você está Jogando Magic Que veio Que tem um deck Com o alto Todo mundo Todo mundo Tem sua opção De banimento Isso é um achismo Agora vem a parte Do achismo Do Martinez Também Não vai ficar De fora Desse negócio De dar o pitaco Dar os dois dedinhos De contribuição Desse negócio Claro que eu vou Mas antes disso Eu queria mostrar Para vocês Uma análise técnica Do que eu acho Que se passa Na cabeça Da Wizard Se pode Inclusive Saber Que é o que se passa Naquela cabecinha Deles lá Mas vamos lá Então os decks Que estão na mira São quais? Os decks Com mais de 50% 55% De Winrate Tron E Scred E eu vou analisar Esses dois decks Aqui Para a gente achar Uma régua Do que banir Nos decks E o motivo Tá No Tron O que eu acho Que é passível De ban no Tron Eu peguei uma lista Padrão aqui Do Real Sal O que eu acho Passível de ban no Tron É o Stonehorn De Dignitary Por que? Porque ele entra Dentro da régua Da Wizards O Stonehorn Quando ele entra em jogo O oponente Pula a sua etapa De combate E aí ele pula A etapa de combate Você flica ele Pula a etapa De combate de novo Aí você flica ele de novo Pula a etapa De combate de novo Pula a etapa De combate de novo E de novo 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 Eu vou cortar esse tanto De novo De novo Não vai ter não E aí o que que acontece Só um lado da mesa Vai jogar Que é uma reclamação Que alguns players Tem quando jogam Contra o Tron Que é o Stonehorn E entra E quando ele entra Pula o combate Beleza Tranquilo Perde um turno Mas aí o cara vai lá E faz o flicker Faz o efemerate E perde o turno De novo Né Então Uma das cartas Que eu acho Passíveis de ban É o Stonehorn Por causa desse efeito Esse efeito Que quebra A mecânica Do jogo do Magic Ou seja Só um lado Da mesa jogar Outra carta Pra mim Que é passível de ban É o famoso Ghostly Flicker O Ghostly Flicker Podia ser banido Eu acredito Que podia Mas eu particularmente Acho que não é O Ghostly Flicker Que é o problema Do Tron atualmente Tá Por que que não é O problema Do Tron atualmente Se na minha opinião Se você tira O Stonehorn O Ghostly Flicker Ele funciona Flicando a barreira E outro bicho Né Ou a barreira E um prisma E aí você só faz Esse ETB Praticamente Né Só vai fazer o ETB Da outra carta Que você Tá usando Né Então você vai fazer Um Flicker Na Minimonic Wall E no Stonehorn Então na verdade Você vai pegar O Flicker de volta Com a Minimonic Wall Então o Flicker Que você tá fazendo Efetivamente É só no Stonehorn Ou só no Jim Rova Ou só no Mudrifter Ou só no Prisma Então o Flicker Pra mim Ele não é uma carta Passível de ban No Tron Porque pra ele ser Combado Vamos assim dizer Você precisa Da Minimonic Wall Na mesa E um outro bicho Ou uma outra permanente E aí entra A minha opinião aqui Eu acredito Que o Efemerar É a carta passível Do banco Por que o Efemerar? Porque o Efemerar Sozinho O Efemerar Mais a Minimonic Wall Você consegue Ter o mesmo efeito Da Minimonic Wall E o E o Ghostly Flicker Sozinho Porque com o Efemerar Mais a Minimonic Wall Você já volta Todas as instantâneas Do seu cemitério Pra mão Com o Efemerar Mais a Minimonic Wall Você consegue Dar o Flicker No Stonehorn Todo turno Então Também é uma carta Muito forte E é o que eu acho Que vai ser passível De ban Então do Tron Eu acredito Que o que eles vão banir Eles vão banir O Efemerar E o Stonehorn Por que? Por causa desses motivos Que eu achei Porque entre o Efemerar E o Flicker O Efemerar O Efemerar Se torna mais poderoso Porque o Efemerar Sozinho Com a Minimonic Wall Já é um combo O Flicker Tem que ser A Minimonic Wall O Flicker E uma outra permanente Pra ter o efeito De ATB Sendo que uma das permanentes Mais conhecidas É o Muldrifter E aí o Muldrifter Ele era 2-2 Ele é bem passível De morrer também Facinho Você mata Ele você Espirrou O Muldrifter Morreu no Pomp Uma outra carta Passível pro Ban Que todo mundo Tá falando É o Bond Zonamente Que ele dá acesso A mana colorida Pro Tron E isso é muito ruim Porque você já tem O Tron Que gera muita mana Só que era incolor E com o Bond Você tem acesso A manas coloridas Esse pode ser Um problema gerado No Tron Mas pra mim Vai fugir um pouco A regra da Wizards Que é banir cartas Que acabaram de ser lançadas Ah, mas o Astrolábio Foi banido E acabou de ser lançado Mas ele foi banido Por qual motivo? O motivo De alta presença Nos decks E aí sim É um motivo De banir rápido Porque se todo mundo Tá usando aquela carta Nem precisa ver É só banir Agora o Alto Inrate Você não sabe Se o Alto Inrate Do Tron É por causa do Bond Ou é por causa Do Stonehorn Ou é o Ephemeral Ou é o Mystical Teachings Qual carta é o Tron Ou se são as leis De Tron Então Eu acredito Que o Bond Está a salvo Por enquanto O Expedition Map Também pode ser Uma outra carta Pra banir no Tron Porque dá acesso A achar essas Lens de Tron De uma maneira mais fácil Mas banir o Expedition Map Pra mim É trocar 6 por meia dúzia Você vai trocar o Expedition Map Tem crop rotation No formato Tem várias outras formas Que o Tron Que o Tron vai achar De fechar esse Tron Melhor Então O mapa Eu acredito que não Uma outra carta Que eu já ouvi falar Que sim Pra mim Talvez seja passiva de ban É o Mystical Teachings Que busca qualquer instantânea Que dá versatilidade no Tron Então Vamos lá Colocando aí pra mim O que vai ser banido Com certeza Stonehorn e Ephemeral O que poderia ser banido No Tron Pra mim é O Mystical Teachings E o Ghostly Flicker Porque a gente ficaria Com o Displace Só que o Displace Flica dois bichos só Então Pode não ser tão bom Quanto o Flicker Mas ainda assim Você vai não matar Algumas estratégias Então no Tron Pra mim Eu acho que vai ser banido Isso Essas cartas Beleza? Fechou Agora vamos ao Scred Que é o outro deck Com alto em rede Então tem que banir Alguma coisa do deck A Wizards Já sinalizou Um pouquinho Sobre as Kentrips Mas No momento Eu acho que as Kentrips Estão salvas Eu acho que Brainstorm Ponder Preordem Estão salvas No formato Por enquanto Então O que poderia ser passível De ban No Scred O que todos estão falando É o Santuário Porque o combo Do Santuário Deprive Lock O combo do Santuário Com Deprive Ou o combo do Santuário Com Thread Classion É uma coisa Com Thread Classion Com Thread Classion É uma coisa muito chata No formato E faz com que o Scred Tenha boas matches Contra decks Que antes Era um bad match Contra Boros Por exemplo Antes era uma bad match Para o Scred Com Thread Classion E o Santuário A match se torna Mais favorável Aumentando o win rate Do deck Fazendo o que A Wizards não quer Decks com alto win rate Então Se eu fosse chutar Um ban aqui Seria O Santuário Místico Por que Martinez Por que não Thread Classion E o Deprive Pode ser também Mas eu acho Que o Santuário Místico Ele traz Mais problemas Com mecânicas Futuras De cartas Que possam vir Devolver um terreno Para a mão Em suma É uma É uma habilidade Comum no Magic Então você deixar O Santuário No Pauper Você vai deixar A abertura Para novas cartas Surgirem Devolvendo Esse terreno Para a mão E acabando Novamente No lock Do Santuário O que é O que a Wizards Não quer Então eu acho Que não vai banir O Santuário Ou vai banir O Santuário Por que Porque assim Você volta A ter uma mecânica Mais ampla do jogo Que foi a justificativa Do bando Daisy do Gush Então a minha ideia O que eu estou dando É minha opinião Baseado Nos estudos Que eu fiz Sobre os bans Da Wizards Então o Deprive E o Tread Classion Eu acho que estão a salvo E eu acho que Quem vai levar o ban É o Santuário Místico Que é a única carta Que tem problema No Scred Se eu fosse colocar Outras possíveis cartas Seriam O Deprive E o Tread Classion Ao invés Do Santuário Místico Então para mim É isso No ban de segunda-feira Eu acho O que vai vir Na régua do ban Stonehorn Efemerar E Místico e Santuário Para mim Essas são as três cartas Que vão ser banidas Do Pauper Tem outras ressalvas Scred Talvez seria uma carta Que deixaria o Scred Menos forte Também Mas eu acho Que também Não é ela Que é poderosa No deck Tem outros bans Que o deck Conseguiria Colocar no lugar E que o deck Seria efetivo Igual Então para mim Essa é a minha opinião É claro É a minha opinião Aqui é baseada Em achismo A primeira parte Do vídeo Onde eu mostro Para vocês Os motivos do ban Ali sim É uma análise A partir dessa análise Também eu espero Que ajude vocês A entender E ver Olha Eu vi lá No artigo do Martinês No vídeo do Martinês O motivo que a Wizard Leva para banir uma carta Então dentro disso Eu acho Que essa carta É melhor para ser banida Do que essa Que você falou No seu vídeo Pode ser também Pode ser Inclusive Coloquem aqui nos comentários O que vocês acham Que vai levar o ban Na segunda-feira Não vale colocar Depois de segunda-feira Que aí também É ladruagem Vamos ver Vamos ver Espero que eu acerte É bom também Deixar registrado O acerto Vai que eu acerte Se eu acertar Eu vou estar bem na fita Porque eu também Não vi nenhuma Das previsões Usando exatamente Essas três cartas Como régua Essas são as três cartas Para mim Que vão ser banidas Stonehorn Dignitary Ephemeral E Mystic Sanctuary Espero que Tenha esclarecido Para vocês um pouco A ideia de como A Wizard Bane carta Porque as vezes A gente fica especulando Ah não Mas a Wizard Bane porque O cara lá falou A Wizard Bane porque Ela está dando a telha Não Eles tem uma metodologia De ban A metodologia de ban Existe Mostrei um pouco Delas aqui Para vocês Pode inclusive Ter outras Que eu não estou levando Em conta Mas essas três Eu acho que Se aplicam bem Ao nosso formato Agora E eu acho que Vai ser isso aí Falei demais Sem mais delongas Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixem o joinha E Falou Eu sei que ninguém Pediu Minha opinião Nesse caso aí Mas a gente está aqui A gente vai dar Opinião mesmo assim Não É Ninguém pediu Minha opinião Mas a gente vai Dar uma de Minha opinião Vamos lá.